Mas me coloca nessa jogada também que eu trabalho no mercado imobiliário da Flórida, tá? Boas oportunidades lá e eu quero compartilhar isso com você. E aí, estão procurando apartamento? Ainda já encontraram? Estamos procurando. A gente procura alguma coisa aqui pela Atlântica, pertinho. Então essa unidade, ela tá 100% mobiliada, decorada, automatizada. E tu teria mais alguma outra opção? Essa aqui é a cobertura que eu te falei. Ela não tá em ótimo estado, de zero como os outros que tu foi mostrar pra ela, mas eu acho que tem potencial. Guilherme, eu não gosto de obra. Só um pouquinho. Ó, tá vendo tudo isso aqui que tá atrás de nós? Eu sou sócio em 6%. Basta alguém querer comprar e alguém querer vender. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Alô. Oi. Tudo bem? Tudo, tudo certo. Você vem pro escritório? Não, não. Eu tô aqui na Praia Brava. Tô indo almoçar ali com a Amanda no Balbá. Ah, olha só. Tenho duas notícias pra você. Uma boa e uma ruim. Qual que você prefere? Ah, fala logo a ruim. Sabe a cliente da cobertura? Sim, aqui tem ela. Ela te achou um louco, maluco por ter quebrado a parede. E a boa? Qual que é a boa? A boa que eu estou com uma proposta firmada por ela. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Maravilha. Essa é a ótima. Mas, mas, mas... É o valor bem abaixo do que o proprietário tá pedindo. A gente vai ter que lutar pra aprovar. Sabe como que é, né? O valor do imóvel era 5 milhões e 700 mil. E a proposta foi 5 milhões. Esse desconto todo não é muito normal aqui no mercado. Mas imóveis mais antigos, a gente sabe que tem um pouquinho mais de flexibilidade. Tá, tu consegue chegar aqui no Balbá? Agora eu vou almoçar com a Amanda, eu aguardo você. Vamos fechar esse negócio o quanto antes? Consigo, consigo. Me dá uns minutinhos que eu já chego aí. Então tá, te aguardamos aqui. Até mais. É, valeu. Tchau, tchau. E aí, o que que aconteceu que tu tava, parecia uma desesperada ali fora me chamando? É uma venda ou o que que é? Eu preciso falar contigo urgente, porque entrou uma consulta pra uma palestra hoje à tarde. Ah, hoje? Hoje à tarde. Tá aí os valores acertados? Não, a gente pode fechar naquele valor de sempre. Olha, nós não temos nada pra hoje à tarde ainda? Tu tens uma visita agendada pra hoje à tarde com o proprietário, mas daria pra reagendar? Ah, se ele for flexível, então pode aceitar. Tá, eu vou falar com ele. Então tá. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Lili, mas vamos fazer isso depois do almoço, pode ser? Pode ser? Vamos aproveitar um pouquinho que nós estamos de frente pro mar aqui na Praia Brava. Almoço não é todo dia... Tchau. Ambiente maravilhoso, né? É, muito bom. Tchau. E como é que foi o voo? Olha. Que frio na barriga, né, eu que tenho medo de altura. Não sei porque que eu fiz isso, tá. Não sei porquê, mas pelo menos é um medo a menos, né? Porque sabe que a gente vai voar de avião inicialmente tinha muito medo. Ah, é muito legal, né? Ver toda a cidade de cima, ver a praia brava, é algo que... É um outro ponto de vista, né? A gente passa muito longe quando a gente passa de avião, né? Mas agora passar assim com o paramotor... Legal. Tá, Guilherme, a negociação? Não, então eu não quis falar ali dentro porque tu viu que tá cheio, né? É que o mercado é cheio de tubarões. Então, vamos dar um pulinho ali na beira e daí a gente liga pro proprietário, pode ser? Pode, mas vamos fechar esse negócio. Não, deixa pra nós, deixa pra nós. Gente, eu vou pro escritório então, tá? A tua eu vejo todo dia. Não, eu preciso dar vejo todo dia, não. Alô? Tudo bem? Então, deixa eu te passar. Nós estamos aqui com uma proposta pra tua cobertura. Então, eu sei que tu tava pedindo 5 milhões e 700 mil no negócio, mas a gente sabe que ali precisa fazer algumas reforminhas, né? Um prédio mais velho, a... A cliente precisa de reforma pra adquirir esse apartamento. E a gente sabe que ali vai investimento aproximadamente de 1 milhão e meio pra deixar ela impecável. Então, levando o valor... Levando em conta aí o valor de mercado hoje, eu acho que nós temos uma boa margem pra negociar. Acho que você concorda comigo nesse ponto. E o valor que ela tá oferecendo é 5 milhões à vista. A gente tem uma diferença pro valor que você tá pedindo e o valor atual, mas, sem dúvida, 5 milhões à vista a gente consegue aplicar esse dinheiro, se você quiser, em outro negócio que podemos te gerar 10 milhões de negócio aqui na nossa região como investimento. Então, já que a gente tem ela há bastante tempo no mercado, eu acho que é de se analisar uma proposta como essa. O que você acha? Eu te entendo. Ó, certamente a revitalização da horda vai ajudar a valorizar o teu apartamento. Mas ela também já tá contando com isso pra comprar o teu apartamento. Então, isso já faz parte do pacote do preço. Tá. Não, isso vai ajudar a quitar ali as pendências que tem, né? Então, lá fariam 5 milhões do PIX. Confirmado, confirmado. Fechou. Tá. Não, pode deixar que a gente vai passar todos os documentos agora. Se você puder nos passar os documentos, a gente passa pro nosso jurídico pra dar uma analisada. E a gente se acerta durante essa semana. Fechou. Um abraço. Até mais. Fechão. Eee! Ah, isso aí. Vou ligar pra ela. Pode ligar, pode ligar aqui. Agora é só passar pelo nosso jurídico e tá feito o negócio. Oi, Simone. Simone, tem uma excelente notícia. Conseguimos falar agora com o proprietário. E a cobertura é sua. Meus parabéns. Ela vai ficar impecável da forma que a tua família sonha. Vamos comemorar ainda. Até mais. Tchau, tchau. Ele viu que deu certo. Deu certo a brisa da praia, hein? Ó. Agora eu vou ter que ir lá organizar minhas coisas porque eu tenho uma palestra pra aí, tá? Hoje? Hoje, hoje. Tô indo pra Floripa agora. Rapidão. Meu Deus, você não para. Não, não dá pra parar, né? Não dá pra parar. A palestra nunca foi muito meu negócio, mas eu tenho sido chamado ultimamente pra vários lugares do Brasil pra contar um pouquinho do meu case, da minha história aí, de como lidar com clientes de alto padrão, de onde eles vêm, como eu os encanto e como gero negócios de milhões. E se você quiser uma palestra, é só falar com a Amanda. E se você quiser uma palestra, é só falar com a Amanda. Agora sim, né? De Mustang é outra coisa. Não, tu sabe que eu tô querendo mudar, né? Tô pensando em mudar logo. Balneário Camboriú é um dos poucos lugares que você pode usar o seu carro de luxo, o seu carro esportivo. Felizmente, aqui é o lugar ideal para você dirigir as grandes naves Olha que linda que está essa casa, Amanda Sabe que ele está finalizando agora os últimos detalhes já Mas já está colocando para venda O proprietário está aqui aguardando? Não, não, ele deixou a casa pronta Ele está morando fora, na verdade Ah, sim E ele quer, se possível, trocar por uma casa no exterior ainda Quero ver encher isso aqui de mobília Para colocar móveis em tudo isso aqui Olha o tamanho da sala, tem que diminuir o tamanho da sala aqui E olha o que sobe aí no espaço aqui Essa casa fica um dos condomínios mais luxuosos daqui da região Praticamente com uma praia privativa, L ponto De frente ainda para um campo de golfe São pouquíssimas na região que estão tão próximas aí De duas regiões como Itapema e Balneário Camboriú E se quiser saber mais sobre essa casa Clique aqui no link acima Tem um vídeo somente aberto Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up You see the drip, yeah I'm fitted up Hop in my car in the giddy up Secure the bag, yeah I get the box Pick it up, pick it up, pick it up You see the drip, yeah I'm fitted up Hop in my car in the giddy up Secure the bag, yeah I get the box Pick it up, pick it up, pick it up Ooh, I been on the Flex since Flex Zone Neighborhood all in your eardrops I ain't never scared like Bone Crush Boy, I got God, don't fear none My line busy, take no calls Feels like I don't have no flaws Snakes in the grass, cut those off Yo, squad shady, my bros rock No break street, go, 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 go Don't shade, that's a no, no, no Go high, go low, low, low Like spinning a 644 Catch money like 5 Então, mano, você pode fazer as fotos da casa Mas tem que ser bem rapidinho, tá? Que eu tenho uma visita agora com um cliente meu, tá? Faço, qual que é o cliente? Tu lembra do Fabrício? Que tava lá na festa dos amigos? Ah, sim, lembro Tá, ele mesmo Eu comentei com ele sobre a possibilidade De ter uma piscina com ondas lá No campo de golfe E ele tá louco pra ver Então nós vamos lá olhar logo mais Ah, que legal É fantástico Então nós temos aqui, ó Acelera pra nós Pode deixar Eu atuo com direito imobiliário há mais de 15 anos Também tenho uma atuação destacada nas redes sociais E eu conheci o Guilherme Pilger depois de derrubar dois negócios dele Então eu acredito que foi nesse momento que ele entendeu que era mais inteligente me chamar pra ficar do lado dele Do que correr o risco de perder mais dinheiro As duas primeiras vezes que eu perdi o negócio eu não conhecia quem era a advogada que estava por trás disso Casualmente conheci depois e entendi os motivos dela E aí agora a gente resolveu unir forças pra proteger também todos os meus clientes Oi, Lili Oi, Tagliana Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem Lili, você viu o dossiê que eu te enviei? Não Mandou por e-mail? Mandei, nós temos um problema Ai, não é a cobertura, né? É Então vamos ver Aqui? Sim, temos esse problema na Secretaria do Patrimônio da União Mas é difícil de resolver? Leva um pouco de tempo Mas pra minha cliente tem algum problema se a gente conseguir fazer um contrato bem estruturado? Nós precisaríamos pedir um prazo pra ela Porque a gente vai levar uns seis meses pra resolver Nossa Eu posso incluir cláusulas protetivas pra ela Mas a tua ideia de lavrar a escritura pra receber imediatamente não será possível Não pedi Vai ser assim? A gente não vai vender se for isso, Guilherme Imagina, seis meses? É 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 Obrigado.